É mais uma da Fábio dos Sentimentos Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar, olhando a tela Vendo minha vida sanguinua dela O que é pra quê? Eu sou o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mas superado é pior que iludido Bloquear pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mas superado é pior que iludido Bloquear pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar, olhando a tela Vendo minha vida sanguinua dela Bloquear pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Bloquear pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Bloquear pra quê? Beleza Legenda Adriana Zanotto